Oito Pava, um dos endereços mais famosos quando a gente fala da boemia curitibana. E agora você vai conferir aqui no programa Lá Balada o melhor da noite, os barzinhos e muito mais. Chega aí! E agora estamos aqui no Bar Fita Crepe e a Fran vai contar pra gente um pouquinho mais do que é o Fita Crepe. Que dias funcionam, quais as principais atrações. O que tem de bom e diferencial aqui no Fita Crepe, Fran? Olha, o Fita Crepe Bar é o primeiro bar da América Latina 100% Gluten Free. Então aqui a gente garante pro pessoal que realmente não tem contaminação cruzada. Então o cliente pode vir com toda a tranquilidade quem tem o problema de intolerância ao glúten. E também o pessoal que hoje em dia está optando por não tirar o glúten da sua alimentação, uma alimentação mais saudável. Então a pessoa vai chegar aqui e vai ter a garantia do sabor. 0% glúten mais 100% sabor. A gente tem hambúrguer, tem batata suíça, tem escondidinho. Então, sábado e domingo agora a gente tem barreado também na hora do almoço pro pessoal vir com a família. Música ao vivo todo dia. É um samba, um pop rock, uma MPB pro pessoal se divertir. Double shop, promoções de aniversário. E num ambiente super agradável o pessoal se diverte mesmo com a família, com os amigos. Então esse é o Vita Crepe, acolhe o pessoal com todo o carinho e com qualidade nos produtos e tudo mais. Dos drinks também, várias caipirinhas, de kiwi, de morango, tem pra todos os gostos. E hoje é sexta-feira, hoje é dia de sambinha aqui, né? Música ao vivo de qualidade. Exatamente. E nos outros dias da semana, que estilos de música temos aqui? Olha, a gente tem o Nó de Bamba, que é uma bossa nova, um samba também mais calmo. No sábado a gente tem o pop rock com o Rodrigo e Saliba, né? Então fica mais ou menos nesses estilos musicais. Mas sempre animado, bem bacana. Mas é isso aí, Fran, muito obrigado, viu? Muito grandeza. E você curte mais um pouquinho aqui do Vita Crepe. Música Como vocês podem ver, estou um tanto quanto... O mais confortável agora, um belo de um sofá. Esse que é um dos pontos fortes aqui do estofaria. E o Caio aqui vai contar pra gente. Pô, Caio, conta um pouquinho mais sobre o bar pra gente, aí pro programa na balada. É, como você pode ver, o pessoal se sente em casa. A gente era uma estofaria alguns anos atrás, reformavam sofás, o pessoal do bairro todo. E a gente viu a oportunidade, na verdade a minha família começou o negócio e eu tô tocando agora de dois anos e meio pra cá. Mas ela viu a oportunidade de uma... De um negócio diferente. Então a gente tem poltronas na casa da minha avó, poltronas de cinemas antigos, poltronas de botecos, bares antigos que já fecharam em Curitiba. Na casa da minha irmã, essa que nós estamos sentado aqui. Então assim, tudo que a gente vê de poltrona, poltrona de avião tem também ali. Então esse é o nosso chanzinho aí, pra você se sentir confortável, se sentir em casa. Poder tomar aquela geladinha, comer um petisquinho legal. É isso aí. E é, além disso, extremamente confortável aqui. Não é aquela cadeirinha surrada, safada. Que o pessoal parece que tá em casa, tô numa cervejinha, comendo um petisco, muito mais tranquilo, né? Justamente, isso mesmo. Pra não ter tempo, não ter hora de ir embora, assim. Pra sentar, relaxar, ficar tranquilo. Não tem pressa mesmo. Ficar calmo e aproveitar a noite de Curitiba aí, da rua Itopava, que tem muita coisa boa pra oferecer. O único problema aqui é o garçom e o dono do bar tem que esperar o cliente se desocupar o sofá aqui, né? Porque, meu Deus, do jeito que tá aqui, dá vontade de passar a noite inteira nesse sofá. É, não, acontece, acontece bastante. O pessoal se acomoda, às vezes na hora de fechar o bar é meio complicado. Mas, no final das contas, o pessoal entende e gostam e voltam, porque se sentem bem. Mas me diz uma coisa, já flagraram alguém tirando um cochilinho aqui nesse sofá? Rapaz, já, já dormiu bastante gente. Bastante gente. A minha namorada, inclusive, é uma fiel... uma fiel cochiladeira desses sofazinhos aqui. Porque, às vezes, não aguenta esperar até o fim da noite pra hora de ir embora. Então, ela acaba encostando e dando uma cochiladinha aqui. Mas... Mas faz parte. Agora, cliente, não aconteceu, não. Funcionário já dormiu também. Na hora do intervalinho dele ali, vende uma cochilinha. Faz parte. A gente deixa o pessoal ficar à vontade mesmo. Mas é isso aí, Caio. Muito obrigado. E agora se confere um pouquinho mais do Estofaria. E agora estamos aqui no... Menina Zen, na Itupava. E o Célio que vai contar pra gente. Célio, Menina Zen, hoje está um dia muito agradável. Área externa aqui, só sucesso. Pra você ver, prenda inverno aí. Esse calorzão adorável. O pessoal vem curtir mesmo. Muita mulher... Muita mulher bonita aí. O pessoal agitado mesmo, se animando. Bom pra vender cerveja também, né, Célio? Pra você ver, todas as mesas tem um balde de cerveja aí. Mas, Célio, conta um pouquinho pra gente, Menina Zen. Como é que funciona? E quais atrações dos dias? Os principais destaques aqui do bar? Bom, Menina Zen, só temos música ambiente aqui. Você vai parar, a gente tem um jardim imenso aqui. E cabe na faixa de 200 pessoas, 220 pessoas, sentadas ao ar livre aí. Temos dois decks e salão principal lá dentro. E a principal, tem até a promoção do baldinho de cerveja aí. Você vai pagar quatro no The Hine, que vai ganhar uma aí. Sensacional, né? E no almoço, tem aquele almoço vegetariano que está ficando famoso já na cidade, né? Ah, sim, tem um almoço, um buffet completíssimo aí, vegetariano aí. Uma delícia, pessoal. Vocês devem conhecer. Mas é isso, Célio. Muito obrigado. E agora se confere mais um pouquinho do Menina Zen. Agora estamos aqui no Crazy 4 Beer. Um barzinho muito do bonitão. Só trabalham com cerveja artesanal aqui, né, Andrés? Só com cerveja artesanal. São cervejas da cervejaria Blondini. A gente trabalha hoje com quatro marcas, algumas bastante conhecidas do mercado. Uma delas é a Jackpot, a Hornipig, a Bad Moose e a própria Blondini, que hoje é uma das marcas. E dentro disso, vários estilos de cerveja diferentes, né? E o que mais sai dos shops famosos aqui da Crazy 4 Beer? O que a gente tem maior demanda é o Helles, que é um shop típico do sul da Alemanha, né, da região de Munique. Esse é a maior demanda. E hoje uma tendência de mercado são os Indian Payway, né, os chamados IPAs, né, que saem bastante também. Então a gente tem Império IPA, IPA inglesa, uma Session IPA, bastante diversidade. E o bar aqui abre todo dia? Como é que funciona? Abre todo dia como loja, né, no horário comercial, das nove às dezoito horas. A partir das dezoito horas a gente abre o pub, que abre a abertura da cozinha, né, de terça a domingo daí, né. Segunda-feira à noite a gente não trabalha daí. Aqui como loja o cliente pode vir aqui, comprar cerveja e levar pra casa? Pode comprar cerveja, levar pra casa, kits pra presentear os amigos, familiares. Pode vir aqui encher os growlers, né, os chamados sifons, que hoje tá muito na moda. O pessoal vem aqui, carrega os growlers, leva pra um evento, toma a cerveja que gosta. Então isso tá bastante comum hoje em dia, né. Mas é isso aí, Andrés. Agora que tiraram um chopinho saboroso pra gente, fazer um brinde aqui. É o Na Balada, no Crazy 4 Beer. Saúde! Bom, hein? É bom, hein? Vamos lá. E agora chegamos aqui no Citra Vá, um dos endereços mais famosos da noite curitibana, sempre com aquele álbum a mais. E aqui o Jean vai contar pra gente. Jean, Citra só sucesso na noite, sempre com uma atração de música ao vivo aí. Conta pra gente um pouquinho do bairro e da programação semanal do Citra. Sim, o Citra é um bairro que já tem seis anos já no mercado, sucesso na noite curitibana, sempre com boas músicas, boas bebidas, um ambiente agradável. Na terça-feira a gente trabalha com a música eletrônica, são DJs. Quarta-feira nós temos uma das melhores noites do pagode do Curitiba. Quinta-feira também com o Surf Music, com um público super, super agradável. Sexta e sábado nós temos o Pop Rock no Citra. E domingo, um dos melhores domingos da cidade, com o pagode do Citra também. O pagadão que já é famoso, Citra sinônimo de qualidade na noite. Exatamente, é pro lado de cá que vem a curtir pro Citra. Mas é isso aí, agora você confere mais imagens do Citra Bar. Sexta e sábado, sexta e sábado, sexta e sábado, sexta e sábado.